É que os escravos que tinham a canela fina assim, eles eram mais caros, porque eles não precisavam, eles não correram o risco para o senhor do escravo de fazer greve de fome para se livrar do grilhão que era preso aqui. Vamos? Canela seca, escravo bom! Canela seca, escravo bom! Canela seca, escravo bom! Canela seca, escravo bom! Quer me bater, senhor? Pode bater, mas vai ter que derrubar. Se eu me levantar, senhor, hahaha, a casa vai cair, juro, o póca vai piar. Além do mais, não pensem que eu estou sozinho, senhor, antes de mim, depois de mim. Tá sim, tá sim, tá sim de neguinho. Canela seca, escravo bom! Pode bater, mas vai ter que derrubar Se eu me levantar, senhor A casa vai cair, juro, o póca vai piar Além do mais, não pense que eu tô sozinho, senhor Antes de mim, depois de mim Tá sim, tá sim, tá sim, direguinho Eu sou o seu escravo Eu sei onde você mora Conheço os seus conchapos Eu tenho a chave da porta pra fora Eu sou o seu escravo Não importa o que você faça Sou o açúcar mascavo A pedra bruta na sua vidraça Canela seca, escravo bom Canela seca, escravo bom Quer me bater, senhor Pode bater, mas vai ter que derrubar Se eu me levantar, senhor A casa vai cair, juro, o póca vai piar Além do mais, não pense que eu tô sozinho, senhor Antes de mim, depois de mim Tá sim, tá sim, tá sim, direguinho Eu sou o seu escravo Eu sei onde você mora Conheço os seus conchapos Eu tenho a chave da porta pra fora Eu sou o seu escravo Não importa o que você faça Sou o açúcar mascavo A pedra bruta na sua vidra Canela seca, escravo bom Canela seca, escravo bom Quer me bater, senhor Pode bater, mas vai ter que derrubar Se eu me levantar, senhor A casa vai cair, juro, o póca vai piar Além do mais, não pense que eu tô sozinho, senhor Antes de mim, depois de mim Tá sim, tá sim, tá sim, direguinho